E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês já fiquem aqui e tá tudo ótimo. Meu nome é Beatriz e bem-vindos a mais um vídeo do Rei Bia. No vídeo de hoje eu venho com mais uma resenha. Eu sei que eu tô louca das resenhas, mas é que a quarentena me fez comprar alguns produtos que eu já queria comprar há muito tempo. E aí eu falei, por que não resenhar? A resenha de hoje é dessa paleta aqui, muito linda, que chama Enjoy the Colors of the World, que é da marca Mahave, uma marca nacional. O que me interessou nessa paleta foi as cores. Tipo, obviamente, né? Toda vez que você compra uma paleta, você compra pelas cores, né Beatriz? Mas o que eu quero dizer é que ela é bem colorida. E eu tava há muito tempo querendo sombras coloridas, só que tudo que eu pesquisava tinha a ver com aquelas mini paletinhas, sabe? Aquelas paletas que tem tipo nove cores e são todos tons ou de azul, ou de verde, ou de amarelo, ou de rosa. E eu queria uma paleta que tivesse vários tons pra eu não precisar ficar comprando tantas paletas assim. Porque a maioria das minhas paletas são de tons mais básicos, mais nudes, e eu tenho uma paleta com tons terrosos, vermelhos e tudo mais, mas eu queria uma coisa mais colorida mesmo, pra eu poder brincar um pouco mais. Enfim, ó, eu comprei pela internet, foi um pouco difícil de achar, eu tive que mandar uma mensagem pra marca pra saber se ela recomendava alguma loja, porque a Mahave em si não é uma loja, tipo online, não é, ela é uma distribuidora, é uma marca e ela distribui pra alguns lugares. E ela me recomendou, é uma loja, eu não lembro quanto que eu paguei, eu acho que foi cerca de 45 reais. Eu vou deixar aqui pra vocês quanto que eu paguei certinho. É, foi esse valor mais o frete. E aí chegou e eu não tinha gravado. Eu usei ela em algumas lives que eu fiz com a minha amiga Lenny Stimulto, lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, você tá perdendo a live, você tá perdendo muita coisa legal. O meu Instagram é esse daqui, e eu usei ela lá, dei um pouco de spoiler do que eu achei dela nessas lives que a gente fez, algumas maquiagens, alguns desafios de maquiagem, foi bem legal. Mas vamos lá, ela vem assim, ó, nessa embalagem aqui, desse jeito. E aí quando você tira essa primeira embalagem aqui, você vê a paleta. E assim, ela é robusta, ela é assim, do tamanho do meu rosto, e ela é muito bonita, tipo, muito bonita mesmo. E aí quando você abre, a minha já tá cheia de dedos, né, porque eu já usei antes. Então, tem uma coisa que eu não gosto, que é esse negócio de você colocar a unha pra abrir uma paleta, porque eu odeio, porque eu sempre quebro a unha. E aí você abre e tem essa paleta aqui. Eu amei o espelho particularmente, amei que é grande, porque se você precisar levar uma paleta pra viajar, Ah, essa paleta é perfeita, porque ela não tem só as cores coloridas, ela tem algumas cores mais básicas aqui também, que dá tranquilo pra usar numa viagem. E você não precisa levar, tipo, o espelho, você não precisa do espelho, porque ela já tem o espelho dela aqui. Ela tem 32 cores, tem vários tons de azul, tons de roxo, tons de verde, tons de vermelho, alguns tons variados aqui, de laranja, amarelo. E ela tem tanto cores mates, como cores cintilantes, tá vendo? Então é isso que a gente vai testar na resenha de hoje. Primeiro adendo que eu tenho que fazer sobre essa paleta. Quando eu abri ela pela primeira vez, eu achei o cheiro dela muito forte. É tipo, ainda tá muito forte. É um cheiro de química, não é um cheiro gostoso, não é uma fragrância, sabe? Não é proposital isso. Com certeza, porque se for, pelo amor de Deus, porque é um cheiro muito forte de química. E é como se fosse um cheiro de cola, mas com produtos químicos envolvidos. E é um cheiro bem forte, assim, tipo, na primeira vez que eu usei, que tava mais forte, assim, esse cheiro, eu não tinha acostumado ainda, me deu dor de cabeça, real, esse cheiro. Então, fica aí uma dica pra marca, talvez. Eu não sei o que eles estão usando na composição dessas sombras, mas é um cheiro muito forte, que dá pra saber que tem muita química nesse produto. Enfim, eu vou fazer um swatchzinho pra vocês de como são as cores, tanto das cores mates, quanto das cores cintilantes. E depois a gente vai tentar fazer uma maquiagem usando um tom mate e um tom cintilante pra ver o que a gente consegue brincar. E como que essas diferentes cores se comportam. Ó, vamos lá. Essas são as quatro primeiras cores da paleta. Todas elas são cintilantes, essas quatro primeiras. E, ó... Nossa, achei muito linda essas cores. Vocês estão vendo? Nossa, muito lindas. Vamos lá. Agora, essas são as quatro próximas cores. Elas são todas mates, inclusive temos o preto aqui no meio. Então, vamos lá. Nossa, esse daqui foi o preto. Deixa eu tentar mais, porque, nossa, achei muito fraco. Ela não sai tão fácil, pelo menos no dedo, essa sombra. É, gente, isso aqui é o preto. É, as mates, elas não pigmentam tanto assim. Pelo menos aqui no meu dedo, assim, não... Não sei. Ó, tô esfregando um pouco pra ver se sai. É, as mates, elas não são aparentemente tão pigmentadas. Eu não testei todas as cores nessas lives que eu fiz. É, eu usei algumas cores, é, porque como foi um desafio, a gente sorteou cores, mas eu não usei todas ainda. Então, algumas cores são surpresas aqui pra mim também. Próximo quatro cores, essa daqui e essa daqui são cintilantes. E essas duas aqui são mate. Esse é um rosa bem clarinho, por isso que nem aparece tanto no meu tom de pele. E, ó, as que são cintilantes, principalmente essas claras, elas brilham muito. E as mates, elas são um pouco mais esmaecidas, né? Elas não são tão fortes assim. Mas essas cintilantes, ó, muito, muito, muito pigmentadas. Eu gostei bastante. Olha essa daqui, que linda. Próximos quatro, as quatro são mate. E tem duas cores aqui que eu queria testar muito. Esse amarelo aqui e esse daqui que parece quase um neon, uma laranja neon. E deixa eu falar um negócio rapidinho aqui. Essas lives que eu tô falando no meu Instagram, a última que a gente fez, que foi no meu Instagram, porque como a gente faz juntas, eu e a Leanne Shimota, minha amiga, a primeira que a gente fez foi no Instagram dela, então não tem como eu disponibilizar pra vocês. Mas a segunda delas tá salva no meu IGTV, tem duas partes. A gente passou um pouco de uma hora, então tá lá. Então, depois desse vídeo, não esquece de lá dar uma olhada, que foi bem legal. A gente faz um bate-papo muito legal e, tipo, dá pra vocês deixarem perguntas quando a gente faz live. E já tem mais uma programada. A gente só não divulgou a data, mas vai ser em breve. Ó, então vamos lá. As quatro são mate. Hum, eu gostei desse amarelo aqui. Ó, tá vendo? Não são todas as cores que são fracas. As que eu achei fracas foram os marrons e preto, que eu achei fracas, mas essas mais coloridas eu não achei tão fracas. Eu acho que se vocês fumarem, fica muito bonito. Dá pra construir camada com eles. Próximas cores. Ó, o que eu tô percebendo aqui quando eu pego as cintilantes, eu não sei se dá pra ver, ela esfarela um pouco aqui. Ela dá uma esfarelada em comparação às que são mate, tá vendo? Ó, essa daqui que é cintilante, né? A cintilante sempre saindo bem, mas é porque ela é uma pastinha, né? Vamos lá, ó. Essa daqui é a única cintilante. E, ó, são tons de vermelho, tons terrosos, assim. Então, vamos lá. Eu achei bem pigmentado esse quarteto aqui. Essa daqui eu já tinha testado. Essa daqui, essa daqui eu já tinha testado na maquiagem que eu fiz lá nas lives. Aqui tem a cintilante. Essa daqui eu nunca tinha testado. Gostei muito da pigmentação das quatro. Essa e essa daqui são cintilantes. Essas duas aqui são mate. Que são esse quarteto de azul aqui que eu acho maravilhoso. Olha, eu gostei bastante. Esse azul aqui, eu não sei se dá pra ver o quão bonito ele é. Ele brilha muito, nossa. Vamos lá para as quatro últimas cores. Então, ó, os quatro são tons de verde. Esses dois aqui cintilantes, esses dois mate. Então, vamos lá. Ó. Bonito, né? Esse daqui realmente é mais clarinho aqui na tonalidade. Então, dá pra pegar mais e passar, mas eu achei eles bem pigmentados. Então, assim, ó, conclusão do swatch, entendeu? A gente não tá esfumando no olho, a gente não tá avaliando como se comporta no pincel, nem nada. São swatches. Algumas cores, sim, funcionam melhores que as outras. Eu não gostei daquele segundo quarteto que a gente mostrou aqui, que são essas quatro cores aqui. Eu não achei, pelo menos no swatch, que elas são pigmentadas o suficiente. Principalmente o preto. O preto deixou muito a desejar. Mas as cintilantes, todas elas arrasaram. Todas elas são muito pigmentadas. Essas cores mais fortes também aqui dessas duas últimas filhas são bem pigmentadas mesmo. Eu gostei muito dessa paleta. Então, o que eu tava pensando? De tentar fazer uma maquiagem que envolva tanto um tom mate quanto o tom cintilante e tentar misturar o máximo de cores que a gente consegue com uma paleta de 32 cores, né? Então, seria desperdício usar só duas cores aqui pra fazer os olhos. Então, eu vou tentar fazer uma mistura louca. Quando eu olho com essa paleta, esse azul aqui me chama muita atenção e ele é mate. Então, eu vou esfumar... Tentar esfumar ele. Ai, eu tô com medo porque é muito forte a cor. Gente, olha, eu não tô achando... Ela é a coisa mais fácil do mundo de esfumar. A sensação que eu tenho é que ela mancha um pouco, na verdade. Então, ela não é a sombra mais fácil do mundo de esfumar. Mas ela até que funciona, tá vendo? Aqui ela acumula mais. Entendeu? Então, ela não é super fácil de esfumar, mas se você tiver um tempinho pra fazer esse esfumado, eu acho que funfa. Aqui, ó, tem a sensação que ficou mais claro do que aqui, por exemplo. Tipo, ela não fica igual, tá vendo? Aqui fica mais claro do que aqui. É um pouco difícil de esfumar. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada aqui, gente, me avisem aqui nos comentários. Eu estava pensando em colocar um tom cintilante aqui na minha pálpebra móvel, mas não necessariamente o azul. Eu pensei em pegar esse mais esverdeado aqui, ó. Esse daqui. Que é um tom cintilante. Às vezes, quando eu vou fazer só aqui a pálpebra móvel com um tom muito escuro, assim, eu passo um corretivo, como se fosse fazer um cut crease mesmo, sabe? Mas eu quero ver se esses tons cintilantes, eles constroem camada no tom mate. ou se eu preciso ficar vindo com com o corretivo, né? Porque é um pouco chato. Tipo, fica bonito, a gente sabe que vai funcionar se eu colocar o corretivo, mas já que é uma pastinha esses tons cintilantes, eu quero ver se vai funcionar só com o dedo. Eu gosto de fazer com o dedo porque eu acho que com o pincel não funciona. Eu posso até tentar fazer com o pincel. Tá, eu vou tentar fazer com o pincel. Eu não acho que funciona muito bem com tons cintilantes, mas eu vou tentar fazer. Vou pegar aqui, chunchar nessa cor aqui. Ó, peguei aqui. Vamos ver se... Ó. Gente, tá quase se igualando a cor aqui. Quase se igualando. Ele até faz, gente, mas eu prefiro o dedo. Eu vou fazer com o dedo. Pronto. Ó, peguei aqui. Vou com o dedo que eu acho que fica mais pigmentado. Ó. Tá vendo? Ele é verde aqui, mas ele tá muito parecido com o azul na câmera. Mas ele é verde. Eu juro por Deus que ele é verde. Gente. Ó, é isso. Ficou super azul na câmera. Aqui embaixo eu vou fazer tons diferentes. Pra não ficar tudo da mesma coisa. Ó, eu gostei bastante da cintilante, mas acabou que ficou feio esse esfumado aqui. Não esfumou direito. Ficou meio feio. Dá vontade de voltar consertando toda hora. Não esfuma muito bem. Ou eu tô fazendo alguma coisa muito errada, mas eu não acho que é assim, porque eu tenho outras paletas de sombra e elas funcionam e esfumam tranquilo. Tá. Embaixo, deixa eu ver, o que eu vou fazer pra virar um carnaval? Porque eu quero um carnaval. Eu acho que eu vou fazer vermelho, né? Eu vou pegar esse pincel aqui fofinho, gordinho, pra dar uma esfumada aqui embaixo. Eu vou usar esse tom aqui de vermelho. Ó, bem pigmentado. Isso. Tô gostando. Não achei que combinou tanto, mas eu queria testar tons diferentes. E uma coisa que eu fiquei muito curiosa é sobre esse preto aí que não se mostrou muito pigmentado, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar um pouquinho de preto aqui. Ver como que ele esfuma. Ele é muito compactado. Ele quase que não sai. Ele não esfarela nada. O que os cintilantes esfarelam, isso aqui quase não esfarela. Tá, peguei. Tá tendo uma batidinha, não cai nada. Eu bato, bato, não cai nada. Mas vamos lá. Eu tenho um pouco de medo de usar preto, mas eu acho que é legal a gente ter um preto que funcione pra quando a gente tiver coragem, né? E parece que ele não tá construindo em cima do cintilante. Ele tá pegando bem mais no... no... no mate. Nossa, mas ficou horrível. Assim, eu coloquei muito produto e acabou que funcionou, né? Nossa, eu vou voltar com isso aqui pra esfumar. Que creme em Deus, pai. Eu falo porque eu não faço maquiagem preta exatamente por isso. Agora vocês entendem. Mas assim, eu coloquei muito produto pra ele ficar pigmentado. eu voltei várias vezes com o pincel lá. O que, assim, pode ser uma coisa boa. Porque tem sombras pretas muito pigmentadas que você coloca lá. Se você errou, você tem que tirar tudo e fazer de novo. Essa daqui, como você constrói camadas com ela, talvez seja interessante, na verdade, né? Eu achei que era uma coisa de todo ruim, mas não é. Mas eu não sei se tá pra ver na câmera. Provavelmente não. que, assim, ele não tá preto. Ele parece que é um tom mais escuro do azul. Ou parece um cinza, meio marrom. Bom, vamos lá. Eu quero testar mais uma coisa dessa paleta. Esses tons aqui, cintilantes, vocês viram que eles foram maravilhosos. Super pigmentados e tudo mais. E eu, no fim da maquiagem, eu tenho o costume de colocar um pouco de iluminador aqui no meu canto interno do olho. E eu quero ver se essas sombras funcionariam como esse iluminadorzinho aqui. Então, eu acho que eu vou pegar essa segunda aqui que é mais rosadinha. Sei lá, já virou uma bagunça essa cor aqui de maquiagem, essas cores que eu escolhi. Mas, ó, eu vou pegar um pouquinho no dedo, porque cintilante eu gosto no dedo. Aqui também eu uso no dedo. Ó, ela fica igualzinho ao meu iluminador. Igualzinho, eu gostei muito. Devia ter feito com mindinho, que é mais preciso, né? Ó, ficou bem bonita, bem bonita. Bom, eu vou dar uma finalizada aqui, passar uma máscara de cílios, e eu volto aqui pra dar minhas considerações finais pra vocês. Voltei! E aí ficou assim, ó, só passei um pouco de máscara de cílios, nem coloquei cílios postiços pra não tampar a maquiagem. Enfim, é... Tentei usar bastante cores aqui pra vocês, não sei que cores vocês talvez estivessem curiosos pra ver. Mas, considerações finais dessa paleta aqui. Eu achei linda a embalagem, achei super prática. Não é uma embalagem super pequena, não é uma embalagem super grande. É... Eu acho uma embalagem ótima pra viagem, que você precisa levar só uma paleta, e você quer ter mil oportunidades, porque, querendo ou não, tem os tons mais... básicos aqui, também tem uma variedade de cores coloridas pra você, tem 32 cores, é cor pra caramba. Tem tons mates, tons cintilantes, então isso é muito legal. O tom que eu testei pra esfumar, acho que é um pouco difícil de esfumar, muito compactada a sombra, então se torna um pouco difícil de esfumar. Às vezes mancha, tem que perder muito tempo lá esfumando, 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 pra não ficar esquisito. Porque fica, tá vendo? Fica um pouco esquisito o esfumado. Mas não é de todo mal, assim, não é que tipo, ai meu Deus, é péssimo. É só um pouco mais difícil de esfumar, porque ela é muito compactada, sabe? Então ela acaba manchando. As cintilantes, eu não tenho o que falar, elas são muito boas, muito fáceis de passar com o dedo, eu acho mais fácil passar com o dedo do que com o pincel, porque o pincel não espalha e não pigmenta tanto. E pra mim, a pior parte dessa paleta é o cheiro dela, é um cheiro químico muito forte, muito forte. Eu não sei se talvez é um lote, não sei, mas fica de dica aí pra dona Mahave prestar atenção um pouquinho no cheiro que sai em essas sombras, porque é um cheiro que me deu de verdade dor de cabeça na primeira vez que eu usei. Então, essas são as minhas considerações, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. No geral, eu acho sim que vale a pena comprar ela, é um preço acessível, com uma paleta com tantas cores, com tanta pigmentação, então sim, vale a pena. Talvez, enfim, você precisa de um pincel pra esfumar que seja legal em um pouco de tempo, mas no geral vale a pena sim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, e se você chegou até esse ponto, comenta aí, eu arrasei, porque você arrasou por chegar aqui nesse ponto, no final dessa resenha. Me siga nas redes sociais, os links estão todos na descrição, tá aqui na tela, vai estar na tela final. E se você gostou dessa resenha, tem mais resenha aqui no canal, eu fiz resenha dessa base aqui, meu deus, uma base vegana que tá aqui no canal, já fiz resenha de outras coisas aqui, talvez vocês gostem, e também tem outros vídeos de maquiagem, você que gosta muito de maquiagem, tem bastante coisa aqui no canal, então se inscreva. E é isso, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho